Primeiro Palo e chinelo Ou então o chupinho chato Para! Olha aí A vontade A vontade Nossa Vamos para trás Vamos para trás Nossa Você já está chegando Um verdade Está chegando Agora E depois? Lante para trás. 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 Então vamos em cima, monos dos modelos. Vamos em suporte. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para cima. Vamos para cima mesmo. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima do braço, Vamos a ajeitar-lhe no chão, tirar ao lado, e fazer isto. Puxaste pressa, está bem? São os três exercícios que eu vou fazer. Páscoa. Primeira quinta pressão. Puxaste pressão. Tenho que deixar aqui. E fica triste igual a sua parede. E não deixa aqui. Bora, recuperar a mão na bola. Próximo. 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 E vai aqui entregar o seu lado. Próximo. E vai aqui. Obrigado. 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 Mais um minho? Vamos lá. Ok. Estamos lá. Vamos lá. Crescente step. Crescente buéia. Step tinha ridos. Nós dava para avacalhar. E de hidrógeno esta também. Para pegar o tubo. Vamos lá no meio. Um. Crescente. Pés, depois. Vamos lá no meio. Vamos encatar o campo da gente final. Agora. Um. Um. O que é que é. Um. Um. E aí é que são brilhosos, estamos a partir de giro... Estão a partir de águas. Olha, meu Deus! Como este tenso aqui para ver? Não acreditas que ela está a fazer isso? Não? Nem acredito que eu, que eu sei saber disso. Estou a última volta, meu Deus! A função não passa... Para o lançado! O lançado faz sim? Não, podes fechar aquele bolinho! Não aguante perguntar como voltas! Constança... Não acredito... Que estejas a treinar... ... que estejas a mandar uma foto, ah, do treino. a gente vai dar certo e a gente vai dar certo acho que vai dar certo olha o like press 3 2 1 e aí vai 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 Mas é que ele é muito gta Gta? Sim Minha discoteca tem que não ser Só rodar tu Sim, porque tem um vídeo 06 06 06 06 06 07 07 08 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 Vítor é um exercício. Um exercício. Vou estar aqui prescita com a restareção. Com as duas as RAF me desladem as mãos, a chame de palmas para sua pressão. Faz retireção. Venha por trás. Ok? Sempre assim. Terceiro exercício Gá Native Lva Press Ben�ty Traga o joelho para o português ao posto. Podem combate. Seguro. Tchau. E agora, vamos lá. Em portação, se tira mais pra cima, agora é pra cima, e abaixo. Vamos ao primeiro. Vamos ao primeiro, tá bem homem. Vamos ao primeiro. 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 Já recebi mocha. Já recebi mocha. Acho que não. Aqui ainda tem a aplicação do telemoral. E ainda tem a doer multibunk. Mas não recebes um e-mail. Não recebes um e-mail. Quer dizer, outra vez vai para o Spawno. Tem que vos ir pescar. É verdade. Eu quero ver se não tem nada no Spawno agora. Não recebo. Depילו. Fim. Agora, o último corte do treino, vamos fazer 20 segundos de trabalho, 10 segundos de descanso, 4 exercícios também. Primeiro, vamos fazer prancha, lateral, ok, para um lado. E, aumentando por 20 segundos assim. E, no segundo, colocamos o lado, ok, fazemos o dedo com o outro braço. No terceiro, fazemos trânsito com o tipo de ambição e levantamos, ok. E, o último, vamos fazer estir, está bem, no sítio, olhar para a frente, leite alto e 20 segundos nisto. Fazemos depois, volta, começamos com a brecha lateral. Primeiro, 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 agora, agora, 20 e 10, venha aí, agora, dá-lhe. Agora, se eu aguento, por 20 segundos. Agora, descansa bem, agora, põe ele para o outro lado, e temos o braço que fica no chão. Repara. Só. Agora, descansa bem, agora, põe ele para o outro lado, e, agora, põe ele para o outro lado, e, agora, põe ele para o outro lado. E, agora, põe ele para o outro lado, 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 Agora... 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É bem lindo. Para a pressa, para o último, vamos apastar o pé e os pontos sobre o pé. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo.